Deus é bom o tempo todo. Evangelista São João nos diz que Deus é amor. E é isso, é essa certeza que nos ajuda e alimenta o nosso coração. Graças a esse amor derramado que a gente vai vivendo um dia de cada vez. A gente vai vivendo e vai experimentando a vida, os seus desafios, aquilo que às vezes é tão complicado para nós. A vida é feita de fases. As fases quando a gente está lá embaixo, quando a gente sente que está no fundo do poço, quando tudo parece perdido, quando tudo parece não ter mais solução, quando as pessoas não fazem mais sentido, as coisas da vida não fazem mais sentido, quando a gente pensa que tudo está perdido e realmente não tem solução, a gente sabe que só em Deus a gente encontra essa paz. só Deus é capaz de nos dar a água viva para matar a nossa sede. Aquilo que a gente busca tanto no mundo, a gente gasta tanta energia, a gente se machuca, a gente se perde, a gente perde a nossa esperança buscando solução nas coisas do mundo, no trabalho, nas pessoas, nas coisas materiais e só em Deus, gente. Quando a gente chega a um ponto na nossa vida que parece que tudo está perdido, que a gente perde a esperança, é sinal que a gente não se alimentou de Deus, a gente não se alimentou e a gente não saciou a nossa sede da água viva. Que bom que nós estamos aqui agora. Eu digo a mim, ao Padre Camilo, a todos os meus colegas aqui, a você que está agora no Benção da Manhã, que bom. Isso aqui é fonte de água viva. Essa paradinha que você dá, de pouquinho a pouquinho, todos os dias, se saciar dessa água viva que é a palavra de Deus, que é a reflexão, a meditação, a respiração lenta, o coração tranquilo. É esse momento que a gente para. A gente não tem fórmula para experimentar essa água viva. A única certeza é a gente parar para sentir a vida. A gente precisa, aos pouquinhos, dar tempo a isso. Há tantos corações desesperados, tantas pessoas agonizando. Em diversas situações, tem pessoas que agonizam, mesmo tendo tudo de material, mas não tem exatamente aquilo que mais o corpo pede, a mente, o coração, que é a paz de espírito. Todos os dias, um pouquinho dessa água viva para você. Em 1 João, capítulo 4, a gente vai falar desse amor que é Deus, que é a fonte de água viva inesgotável, a todo momento, em todo tempo. Como a gente tem, é só abrir o nosso coração, porque Deus está conosco o tempo todo. Vamos ler, então, na palavra de Deus, em 1 João, capítulo 4. Deus é amor. Foi assim que se mostrou o amor de Deus para conosco. Ele enviou ao mundo o Seu Filho único, para que tivéssemos a vida por meio dEle. Deus é, em essência, amor. E é por amor que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se Deus é amor e nós fomos criados a sua semelhança, todas as vezes que nós realizamos um gesto de amor, por menor que seja, nós revelamos Deus ao coração do mundo. E o amor é a essência de todas as coisas. Apenas quando existe amor, existe perdão. Apenas onde existe amor, existe paz. Apenas onde existe amor, existe partilha. Apenas onde o amor está presente, a justiça acontece. Enfim, o amor é a essência de Deus. E o amor tem que ser a essência de tudo aquilo que nós buscamos. Santo Agostinho dizia que Criaste-nos Senhor para vós. E o nosso coração está inquieto, enquanto nós não colocarmos nossa vida em vosso coração de Pai. Por isso, a grande busca do ser humano é justamente esta. estar cada vez mais próximo do coração de Deus. Mas é importante recordar que mesmo antes de nós estarmos buscando o coração de Deus, é Deus que busca o nosso coração. É Deus que vem ao nosso encontro para habitar a nossa vida. Todos os gestos de Jesus refletem isso. Ele sempre está à procura do coração humano. Coração ferido, coração sem esperança, coração que ainda não tem fé. E Jesus quer justamente estar no coração para ser esta presença bonita de Deus. E quando a gente acolhe Cristo, nós aprendemos a amar. Amar em Deus e amar do jeito de Deus. Como é bom dizer que Deus é amor. No mundo que às vezes usa discurso de ódio, discurso de condenação, discurso de julgamento, São João e seu Evangelho vem nos mostrar. Deus é amor. Não podemos ter medo de Deus. Não podemos achar que Deus vai nos tratar com indiferença ou vai nos castigar, só porque em algum momento a sua vontade não foi a prioridade em nossa vida. Deus é amor. E como precisamos cantar isso ao coração do mundo? Que Deus é amor. E onde o amor se faz presente, nós sabemos que a vida vencerá. O amor nos dá esperança de vida. Então, hoje, reze em sua vida este Deus que é amor. Deus tanto nos amou que enviou o seu próprio Filho para nos salvar. Se lermos a Sagrada Escritura, em todas as manifestações de Deus, Ele se revela como aquele que, por amor, se preocupa com a vida do ser humano. Por amor, Ele vai atrás dos seus filhos e filhas. No domingo passado mesmo, nós vimos, perdão, no sábado, o Evangelho do Filho Pródigo. O Pai que, por amor, não desiste de esperar o retorno do Filho. E quando este Filho volta, por amar, o Pai o acolhe, o abraça, cura suas feridas e devolve a Ele a dignidade de ser filho e não mais escravo do pecado. Vamos rever hoje, então, essa bonita dimensão de um Deus que é amor e que está presente em nossa vida. O amor que nos alimenta, o amor que nos sustenta, o amor que nos dá paz. Esse Deus é amor em nós. Vamos revelar este Deus que nos habita, oferecendo gestos de amor a todos que estão ao nosso redor. E olha, com essas palavras, esse convite de você, filho de Deus, volte, esteja sempre com Deus, Pai, o seu Criador. E como aquela mulher na Samaria, sendo sincera, ela sim tomou a água viva, porque ela foi sincera. Seja sincera com Deus, seja sincero com Deus, das suas aflições, da necessidade que você tem, do seu processo de cura, do seu processo de paz, do seu coração, de serenidade, de saúde. Pede a Deus e sem pressa, deixe Ele agir e vá aceitando, né, também esse processo para você viver bem. E nesse momento de oração, você pode risar, pedir a Deus que visite você, visite a sua vida, olhe por você, por todas as suas preocupações, por tudo aquilo que você considera que você não dá conta, seja você mulher com seus filhos, com seus trabalhos, com a sua casa, seja você homem, com toda a sua missão, com todos os seus compromissos, com aquilo que você mais precisa. Pede a Deus, seja sincero, fale com Ele, fale com Ele na sua maior naturalidade. Nós, seres humanos, temos essa formalidade, às vezes, de falar, mas para Deus, você não precisa de muito, não. Você só precisa ser sincero e desse tempinho para rezar. Rezar mais o amor de Deus. O próprio Cristo nos pede, permanecei no meu amor. Maria é a imagem bonita do coração humano que se revestiu do amor de Deus, permaneceu no amor de Deus e levou o amor de Deus como alegria para tantos outros corações. Olhamos, então, para Nossa Senhora e pensamos a Ela que nos ajude a buscar o amor de Deus em todos os momentos, para que assim encontremos também alegria, força, esperança e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oi, Itaína. Trabalho, eu sou Jean Bahi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.